Trago foto no pão Com o peito com o lento Junto às minhas coisas mais secretas Dou-lhe a minha voz cantando ao vulto Palavras mais sentidas dos poetas Foi fado o meu nascer, ó minha mãe Foi fado o amor que tive e vi morrer É fado o meu viver sem ter ninguém Será fado o meu fim quando vier Meu modo de cantar este meu jeito Nasceu comigo numa tarde calma Por isso trago fado no meu peito E canto quando a dor me invada alma Meu modo de cantar este meu jeito Nasceu comigo numa tarde calma Por isso trago fado no meu peito E canto quando a dor me invada alma É fado a minha voz que por encanto Te leva esta mensagem plenamente É fado este sentir que te amo tanto E dizê-lo cantando a toda a gente Foi fado o meu nascer, ó minha mãe Foi fado o amor que tive e vi morrer É fado o meu viver sem ter ninguém Será fado o meu fim quando vier Meu modo de cantar este meu jeito Nasceu comigo numa tarde calma Por isso trago fado no meu peito E canto quando a dor me invada alma Meu modo de cantar este meu jeito Nasceu comigo numa tarde calma Por isso trago fado no meu peito E canto quando a dor me invada alma Meu modo de cantar este meu jeito Nasceu comigo numa tarde calma Por isso trago fado no meu peito E canto quando a dor me invada alma Meu modo de cantar este meu jeito Nasceu comigo numa tarde calma Por isso trago fado no meu peito E canto quando a dor me invada alma Não quer e não morrer